Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje nós veremos esse ponto que pertence à família do corrente. Ele é o ponto picote, bem facinho de ser feito. Além dele, nós veremos também o ponto haste, esse que tá no talo, e na folhagem o ponto folha. Gente, olha que gostoso! Ah, é maravilhoso esse ponto! E aqui nós temos o ponto nó francês, pra ficar nesse miolo, deixando ainda mais bonito o nosso bordado. E pra fazer essa coisa super fofinha, nós vamos utilizar esse tipo de linha, que é a linha novelo, a linha perlé, o tipo dela, que é formada por um fio só. O tecido em questão é algodão cru, numeração 10, a agulha é a de mão, ou costura número 6. E para fazer o ponto picote, começo saindo desse círculo interno, deixo a linha para frente, entro novamente no mesmo local onde essa linha acabou de sair, e já posso direcionar a agulha para esse outro círculo marcado. Deixe a agulha enfiado dessa forma, e essa linha, ela passa por baixo da agulha. Você puxa... Pronto! Não precisa puxar muito, porque senão vai acabar fechando muito esse ponto. Pronto! Deixa só assim mesmo, bem acomodado sobre o tecido. E você agora vai vir nesse outro círculo externo, entrando com a agulha. Pronto! Nesse momento aqui, você pode achar, ah, mas esse aqui é o ponto margarida, é o ponto elo. Sim, de fato, eles são da mesma família, né? Que é a do ponto corrente. A diferença para fazer o ponto picote, é que esse pontinho aqui, ele é maior, né? Vira um tracinho. E você meio que determina o tamanho dele. Vamos fazer novamente. Bem simples, né, gente? Então, onde tiver esses traços marcados, eu vou fazer com essa cor laranja. Depois, entre os laranjas, eu vou fazendo com a cor amarela, o ponto picote. E eu já estou indo para a outra cor, saí logo no meio desses dois picotes, para poder fazer o seguinte. E vai ser a mesma forma, entrando no mesmo local onde a agulha saiu, e saindo com ela no próximo círculo. Agulha sempre por baixo, porque é assim que vai segurar a laçada que vocês estão fazendo. Puxa, mas não tanto. E você vai entrar nesse próximo círculo, bem no meio. Já estou nesse outro tom de amarelo, aproveitando esses espaçamentos entre o ponto picote, para fazer outro ponto picote. Saiu logo no meio deles, para fazer o mesmo movimento, de entrar no mesmo local que a agulha saiu, direcioná-la para esse último círculo da borda, linha por baixo da agulha, puxo. Não puxa tanto, pronto. Esse aqui é o ideal, nem puxar muito e nem pouco demais. E você vai jogar a agulha. Mas para cá, se você quiser deixá-la maior, eu vou deixá-la bem aqui, para ficar do mesmo tamanho desses demais. E aí nós temos um terceiro picote, outra camada. Se você quiser, pode parar nessa primeira camada do ponto picote. Eu queria aproveitar esse espacinho entre eles mesmo, para deixar esse volume ainda mais gostoso de olhar, né? Se na hora que você estiver fazendo, sentir dificuldade aí nas suas mãozinhas, para fazer esse movimento de entrar com a agulha e sair com ela mais à frente, se você sentir que está forçando demais as suas mãos, você pode fazer assim. Você só entra com a agulha logo aqui onde ela tinha saído. Pronto, não puxa a linha toda, deixa esse espaçamento, porque aí você pegou a agulha lá atrás, no lado avesso, e vai colocá-la para a frente, ó. Dessa forma. Agora é só vir aqui do lado direito do tecido e puxar a agulha. Você não precisa fazer aquela forcinha para poder pegar a agulha de volta. Aproveitando que a minha linha já está perto de acabar, vou fazer só mais um ponto picote, para mostrar como fazer o arremate para vocês. Pronto, vou fazer só mais esse ponto aqui. Terminei. Vejam do lado avesso, como é que fica o ponto. Bonito, né? Vou vir pegando o ponto mais próximo que tem, que é esse aqui mesmo, pode ser. Passo por baixo com a agulha. Pronto. Vou novamente fazer esse movimento por baixo desse ponto. Vou fazer de novo esse movimento por baixo para passar com a agulha por dentro desse elo feito do nozinho. Eu gosto sempre de garantir e dar outro nó por cima do que foi feito para deixar bem bem preso mesmo. E agora é só cortar a linha bem aqui. Ponto picote finalizado. e agora eu vou sair pode ser aqui no meio pode ser em qualquer parte desse círculo com essa cor marrom para poder fazer o nó francês. Vou fazer o seguinte seguro com a mão esquerda vou dar três voltas na agulha e vou direcionar a ponta dessa agulha bem para o ladinho de onde eu tinha saído com ela. Pronto. Enfiei a agulha com a mão esquerda eu puxo bem essa linha marrom para que as voltas elas desçam para o tecido continuo segurando essa linha marrom vou lá atrás puxar a agulha no lado avesso pronto e aqui nós temos o nó francês. vamos ver mais uma vez saio bem perto porque eu quero que fique bem preenchido com o nó francês sem mostrar sem que fique mostrando o tecido depois três voltas na agulha já é o suficiente e direciono a agulha bem para o ladinho assim ó estou pulando só um cabelinho do tecido enfio a agulha opa enfio a agulha vejam que essas voltas elas estão elas estão bem frouxas na agulha é só você puxar que elas vão ficar bem unidas bem rentes ao tecido e é só puxar lá do lado avesso a agulha e assim nós teremos o nó francês e aí gostaram? e para o vídeo não ficar tão longo vou aproveitar e mostrar logo como você pode fazer rapidamente o ponto haste que é esse para colocar no talo saí logo aqui no início desse riscado da caneta dei um nozinho na ponta dessa linha estou usando o tempo todo a linha novelo a linha perlé como eu mostrei no início do vídeo para vocês e é só você vir mais à frente aqui nesse riscado da caneta e já aproveita para direcioná-la para a metade desse espaço dessa forma apontando para a esquerda agora é só puxar a agulha pronto veja que a linha saiu do lado de cima na parte de cima desse ponto você vai colocá-la para baixo e vai novamente vir mais à frente saindo agora no finalzinho desse ponto que acabou de ser feito puxa a agulha e ela vai sempre sair para o lado de cima e você vai colocá-la para o lado de baixo se você deixá-la para cima a gente vai acabar fazendo outro ponto o ponto amarra só que o nosso foco aqui é o ponto haste então você vai colocá-la sempre para baixo tá certo? o legal do bordado livre é que a gente nunca erra um ponto se a gente fizer de outra forma a gente está praticamente fazendo outro ponto de bordado e eu acho isso maravilhoso a gente acaba inventando os pontos sem querer então é isso você sempre vai colocar essa linha para baixo venha mais à frente apontando para a esquerda e vai sair no final desse ponto anterior e aí você terá o ponto haste se quiser mais detalhes sobre esses pontos que eu estou fazendo esse haste nó francês esse ponto folha também que eu vou já explicar eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link de todos eles porque eu já tenho tutoriais específicos gravados sobre cada um deles que eu falo bem mais especificamente sobre cada um né pessoal então é só vocês irem lá na descrição que vocês verão o tutorial de cada um deles e para finalizar esse bordado nós vamos ver o ponto folha que eu sou apaixonada por ele acho incrível demais fazer a folha com o ponto folha é lindo demais esse ponto além de lindo ele também é relativamente fácil de fazer olha só saí logo nessa pontinha do desenho da folha vou entrar logo aqui com ela para poder fazer esse primeiro ponto que ele vai servir de base para a gente para poder caminhar por esse desenho agora eu vou sair mais aqui abaixo pode ser do lado esquerdo ou direito tanto faz com a agulha puxei e você vai entrar um cabelinho mais abaixo aqui desse abaixo desse ponto que foi feito pronto fiz do lado esquerdo agora eu vou para o lado direito também saindo mais abaixo com a agulha para poder seguir bem a risca esse traçado da caneta e vou direcionar a agulha também aqui para esse meio sempre descendo um cabelinho no tecido agora eu vou para o lado esquerdo e vou fazer o mesmo movimento saio nessa borda e vou entrar logo aqui no meio com a agulha ou seja depois que eu faço aquele ponto central eu fico saindo na borda do lado esquerdo e vou para o meio depois eu vou para o lado direito e entro no meio também e assim eu vou fazendo até chegar aqui no final desse riscado do desenho e aí Amém. 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 Perceba que conforme você vai caminhando nesse ponto, ele tende a ir se abrindo mais, né? Cada vez mais o ponto vai aumentando também e depois vai diminuindo. Porque a gente vai seguindo o fluxo desse desenho e vai ficando super bonito. Acho que já estamos terminando. Pronto. Esse aqui já é o último ponto. Agora eu saio bem encostado desse talo pra fazer só um pontinho reto, voltando pra folha. Pronto. E agora é só arrematar lá atrás. Um detalhe importante que eu queria mostrar pra vocês, fui fazer esse outro ponto folha, nessa folha maior. E aconteceu isso, ó. A linha do meio já não existe mais, mas ainda tem espaçamento pra continuar o ponto. Então, quando você se deparar com essa situação, porque provavelmente vai acontecer em algum momento, dependendo do espaçamento que você for dando logo nessa linha central, você vai fazer o seguinte. Vou sair na borda com a agulha, venho pro meio e vou ficar trabalhando nela. Como se fosse já um ponto cheio. Um pontinho do lado do outro. E percebam que eu nem tô mais entrando aqui no meio, tô indo mais pra esquerda, diminuindo o ponto. Pronto. Agora eu saio nesse lado direito e vou fazer uns dois pontos repetidos, diminuindo o tamanho deles, para que fiquem bem acomodados nesse espaçamento do riscado da caneta. Opa, vou tirar aqui do meio pra vocês visualizarem, né? E é só puxar. Pronto. Não deixou de ser o ponto folha. Continua sendo com um pouquinho de ponto cheio, né? Que são esses pontos que foram feitos soltos aqui, sem precisar ir lá pro meio, até porque não tem espaço mais aqui no meio. E agora, aproveitando que ainda tem linha na agulha, vou sair logo nessa parte e vou virar o bastidor pra facilitar pra mim e vou fazer o ponto haste. Até chegar nesse outro talo. Bordadinho devidamente finalizado. E eu tô encantada, porque... Ah, eu amo bordar, né? Então, eu sou muito suspeita pra falar. Mas gostei muito de ter trabalhado com um ponto picote nesse desenho de girassol. Inclusive, essa ideia, quem me deu, foi a Regi, que é bordadeira do coletivo Bordando Resistência. E assim, muito obrigada, tá, Regi? Adorei a ideia de usar um ponto tão simples, facinho de fazer, pra trabalhar nesse girassol. E vou deixar logo aqui abaixo, na descrição, link de todos esses tutoriais que eu tenho gravado. Além disso, vou deixar o link também desse desenho pra vocês bordarem aí na casa de vocês, fazerem almofadas. Pensou? Fazer outro desenho aqui, reproduzindo de novo, fazer uma fileira com esse mesmo desenho, em barra de vestido, de saia. Gente, vai ficar um arraso. Vai ficar muito lindo. Além disso, também, fazer em almofada, em blusa, peça de roupa, assim, vestuária em geral. Vai ficar muito lindo esse desenho. Daí, se vocês quiserem, também podem aumentar mais o risquinho desses talos, dependendo do tamanho da peça que vocês forem bordar. Vai ficar um arraso, gente. Vai ficar muito lindo e maravilhoso. Uma coisa que é interessante vocês bordadeiras terem em casa, é isso aqui, ó. Essa régua de círculos. Nossa, eu tenho isso aqui desde a época da faculdade e sempre me ajuda na hora que eu vou fazer os desenhos, pra que eu possa ter uns círculos perfeitos, assim, pra poder bordar tudo bem bonitinho. Quem não tiver uma régua dessa ainda, essa grade de círculos, logo aqui abaixo, na descrição também, eu vou deixar uns links da internet com alguns produtos que vocês podem adquirir, fazendo pedida aí pela internet. É muito importante vocês terem isso, essa régua, terem uma tesourinha com uma ponta bem afiada pra cortar a linha de vocês. Vocês também terem bastidor. Eu vou colocar link, link de bastidores de madeira, de silicone. Outra coisa, toda vez que eu vou riscar esses panos, eu utilizo essa caneta aqui, ó. Esta aqui, porque depois que eu termino o desenho, é só eu passar um secador, meio, um pouquinho de distância do bordado, né? Ou então ferro quente, pelo lado avesso, que o riscado da caneta sai todinho, ó. Vocês não estão vendo mais nenhum traço da caneta, né? Pois é, essa caneta aqui, ela apaga com o calor. É magnífica, gente. Melhor invenção do mundo foi essa caneta. Então, espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Pontos bem simples, bem bonitinhos. Espero que vocês me enviem depois e-mail com os registros de vocês, dos pontos que vocês fizeram, desse desenho, de outros. Quero muito ver pra publicar lá no Instagram. Desejo um ótimo final de semana pra vocês. Descansem, bordem, fiquem sempre sentadinhas com a coluna reta. E, ó, se hidratem, meninas. Bebam bastante água enquanto vocês bordam, tá bom? Então, é isso. Um ótimo final de semana. E até a próxima sexta-feira. E até a próxima sexta-feira.